CPI das Crianças Desaparecidas apresenta relatório final que será votado pelo plenário. Comissão de Esporte e Lazer discute criação do Parque Estadual Fazenda Colubandê em São Gonçalo. E mulheres vítimas de violência podem receber kit vestuário quando precisarem deixar roupas como provas. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A CPI que investigou o desaparecimento de crianças no Estado apresentou nesta quinta o relatório final com sugestões para ajudar na solução dos casos. Os parlamentares defendem, por exemplo, a destinação de verba específica do orçamento para a causa das crianças e adolescentes desaparecidos. Foram nove meses de trabalhos da CPI sobre crianças desaparecidas em 11 reuniões realizadas. Vários segmentos da sociedade foram ouvidos. Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil, FIA, Fundação da Infância e Adolescência, Conselhos Tutelares e Mães de Crianças Desaparecidas. A maioria dos desaparecimentos não são questões policiais, são questões sociais, são famílias desestruturadas, são famílias que acabam ficando invisíveis ao poder público. E aí toda uma cadeia falha. Falha os conselhos tutelares, falha as secretarias de ciência social, falha a sociedade no modo geral. Fica aí um passo a passo ao poder público como combater esse terrível fenômeno que acontece no estado do Rio de Janeiro. Através da CPI, avanços para a área passaram a existir, como a obrigatoriedade das companhias telefônicas dispararem mensagens sobre registro de crianças e adolescentes desaparecidos no estado, semelhante ao que já acontece nos Estados Unidos. Mas a falta de políticas públicas para a área foi muito criticada. Esses alertas precisam avançar ainda, né? Eu acredito que a gente não precisa nem das operadoras. O próprio poder público pode fazer esses alertas tendo um sistema para isso. Mas foi um primeiro passo, eu acho que já é um avanço importante e acredito que a gente vai conseguir dar longos passos, inclusive para o próprio Congresso Nacional aprovar uma lei similar e que seja a nível nacional. A Alerj destinou 20 milhões de reais para a Prefeitura do Rio investir em abrigos para as pessoas que vivem nas ruas, incluindo crianças e adolescentes. No relatório final, composto de 14 itens, um deles já está em vigor. A garantia de registro policial a qualquer tempo, sem a necessidade de se esperar 24 horas para comunicar o desaparecimento. Nós passamos a entender que existem muitas leis, tanto federais quanto também estadual, ela não é cumprida no Estado. Então, a nossa CPI, a nossa missão foi cruzar essas informações e fazer com que, através de políticas públicas, através de prevenções, através de tecnologia e de todo o cumprimento de amparo dos órgãos, eles venham, através do cumprimento da fiscalização, fazer com que essa estatística no Estado do Rio de Janeiro venha a cair. Porque nós temos visto agora, diante da situação da pandemia, ela veio a crescer, mas nós finalizamos essa CPI com esse intuito. A educação também foi apontada como fator importante para prevenir os desaparecimentos. A saída é a educação. Eu me recordo aqui que o Darcy Ribeiro tentou, através do governo, na época do governo Brizola, através do CIEP, que era o chamado de Brizolões, que era deixar a criança o dia inteiro na escola. Entrava às sete e meia da manhã, tomava café, assistia aula, depois descansava, almoçava, via televisão para voltar a estudar, tomava banho e jantava e ia embora para casa. Espero que o governador Cláudio Castro invista na FIA, que é a Fundação da Criança e Adolescência, investimento forte na área da educação, de formação de um jovem, para que ele possa ser inscrito no mercado de trabalho. Agora, o relatório final será enviado ao plenário para votação. O projeto de lei que cria o Parque Estadual Fazenda Colubandê, no município de São Gonçalo, foi debatido em audiência pública pela Comissão de Esporte e Lazer da Alerje. A proposta tem o objetivo de oferecer à população gonsalense um espaço com atividades esportivas, ambientais, culturais e de educação. Conseguir transformar o local em um parque estadual é uma demanda de moradores e da classe artística da cidade que destacam a importância do espaço como patrimônio histórico, arquitetônico e ambiental. Tombada pelo IFAM desde 1939, a Fazenda Colubandê é vista como uma rica opção para se tornar uma área de lazer com atividades culturais e esportivas. A gente está falando de um bem, um patrimônio, que está lá instalado em São Gonçalo, mas está no corredor que integra muitas cidades. Então, quando a gente vê aquele espaço da Fazenda Colubandê, que é enorme, para além da capela, da casa-sede, que pode ser um centro de referência cultural, um museu da história de São Gonçalo, um museu da região leste-fluminense, a gente sabe que a Fazenda traz um histórico que abrigou escravos. Olha que coisa bacana para a gente ter ali como referência. As instalações ficaram sem uso, sem conservação e abandonadas desde que o Batalhão Florestal deixou de atuar no local em 2012. No comando da Polícia Ambiental, que atua na Fazenda Colubandê há sete meses, o Coronel Dantas explicou que o trabalho não se concentra somente na restauração da estrutura, mas também na manutenção da segurança. O nosso objetivo é proporcionar ao cidadão no entorno do CEPAM uma segurança também, além de combatermos o crime ambiental. Estamos também com uma grande estatística na área de milícias, que já temos 52 operações realizadas com 192 presos. O tempo que ela ficou abandonada, tudo foi furtado. As janelas, que eram de pio de riga, as portas, os lustres, a igreja, o sino da igreja, as obras de arte, os cabeamentos de toda a fazenda. Então hoje nós já temos energia restabelecida, a limpeza da fazenda já está sendo feita. No projeto que tramita na Alergio para tornar a fazenda Colubandê em um parque estadual, está previsto que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, seja uma das gestoras técnicas e operacionais do local. De acordo com o representante da instituição, o espaço tem um símbolo histórico e grande potencial social e acadêmico. A UERJ possui o campus da Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo e nós vamos colaborar com a nossa expertise, com os nossos projetos que a gente já tem desenvolvido. Nós temos na área ambiental, na área do patrimônio, da história, nós temos projetos já antigos que refletem sobre a realidade local e identificam a necessidade de um espaço como esse para a cidade. O representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, informou que já existe um projeto para a recuperação da estrutura da fazenda Colubandê. Já existe um projeto aprovado no IFAM, elaborado, que a EMOP financiou, agora está na questão de atualização da planilha, para poder fazer o restauro da sede e da fazenda. O presidente da Comissão de Esportes da Alergio, deputado Ronaldo Anquieta, e o presidente da Comissão de Cultura, Ilhomar Coelho, falaram da necessidade de valorizar o município de São Gonçalo oferecendo opções culturais e de lazer para os moradores. A cidade de São Gonçalo, quer dizer, a segunda maior cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, ela é ausente, ela é carente de equipamento esportivo e equipamentos culturais. E aí, quando a gente traz a proposta da criação do parque estadual Fazenda Colubandê, onde ali a gente vai ter atividades de lazer, entretenimento, esporte, cultura, meio ambiente, a gente traz vida para o povo da cidade de São Gonçalo. Agora vamos continuar nesse movimento até realmente a gente ver realizado a ocupação de forma ordenada e criteriosa, garantindo preservação como patrimônio cultural, exatamente a Fazenda Colubandê, com destinação, que com certeza irá engrandecer muito São Gonçalo e sua população. Mulheres vítimas de violência podem receber um kit com roupas e sapatos quando precisarem deixar os próprios pertences como prova das agressões sofridas. O projeto é dos deputados que fizeram parte da CPI do feminicídio e foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações com o repórter Rafael Dias. Nesta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto que cria uma sala especial de uso exclusivo para o atendimento especializado e humanizado a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual dentro dos postos regionais de polícia técnico-científica do Estado. A chamada Sala Lilás deverá contar com uma equipe multidisciplinar e equipamentos para a realização do exame pericial. Ao todo, o Rio de Janeiro conta compostos de polícia técnico-científica em 19 municípios. Porém, apenas seis têm salas lilás. O projeto, assinado pelos deputados subtenente Bernardo, Marta Rocha, Tia Ju, enfermeira Rejane, Franciane Mota, Zeidã e Rosane Félix, recebeu 13 emendas e saiu de pauta. Na verdade, é criar dentro do Instituto Médico Legal ou do posto regional de perícia um espaço que transmita sensibilidade e acolhimento à mulher vítima de violência. Unidades de saúde pública do Estado podem ser isentas da cobrança de ICMS no valor das contas de energia elétrica. O objetivo principal é desonerar parte do custo das unidades de saúde pública que integram a rede SUS. A proposta, assinada pelos deputados Luiz Paulo e Lucinha, recebeu três emendas e retorna às comissões. Essa economia que vai se fazer, poderá se investir mais ainda no atendimento da população, principalmente na atenção primária, que são nas unidades de saúde básica. Porque você tem uma quantidade imensa de unidades de saúde básica, que são chamadas clínicas da família, postos de saúde, e que consomem uma quantidade de energia muito grande. Então existe um gasto muito maior por parte do poder público para poder cumprir com a concessionária, no caso, a Light. O que nós queremos é o seguinte, a isenção de ICMS é justamente para que se possa investir mais ainda na área da saúde da cidade do Rio de Janeiro e dos demais municípios também. O governo do Estado pode ser obrigado a entregar roupas para mulheres vítimas de violência em situação de necessidade. A proposta é assinada pelas deputadas Marta Rocha, Enfermeira Rejane, Mônica Francisco, Rosane Félix, Tia Ju, Zeidã, Dani Monteiro, Renata Souza e pelo ex-deputado Chicão Bulhões. E determina que o kit vestuário seja composto também por peças íntimas e sapatos caso necessário. O texto aprovado segue para sanção ou veto do governador. Muitas dessas mulheres são vítimas de estupro, comparecem à delegacia e vão imediatamente ao Instituto Médico Legal. E as roupas dessas mulheres podem conter vestígios de esperma ou de sêmen. E mais adiante, esse material biológico pode ser submetido a um exame, por exemplo, de DNA, para identificar o DNA. Então é importante que essa roupa fique no Instituto Médico Legal, que vai encaminhar para o Instituto de Criminalística para fazer esse exame químico e biológico. O Poder Executivo pode ser autorizado a selecionar mulheres egressas das Forças Armadas ou devidamente habilitadas pelo órgão competente com registro de certificado de formação do vigilante para o programa Segurança Presente. A medida é uma forma de contribuir com a lei que determina que operações de segurança e revistas de mulheres seja feita por outra mulher. O projeto da deputada Alana Passos foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto é para estimular um olhar especial do governo do Estado, sabendo e reconhecendo que temos mulheres super capacitadas, tanto na área técnica, como de tiro, como de aptidão física, como disciplina e hierarquia, para poder estar exercendo essas funções. Eu tenho certeza que vão ser de extrema importância e vão agregar cada vez mais aos agentes civis. Órgãos de segurança pública do Estado podem passar a incluir em seus cursos de formação de agentes a disciplina de libras, a língua brasileira de sinais. A matéria é assinada pelo deputado Renato Zaca e tem como objetivo capacitar servidores a prestarem um atendimento digno a pessoas surdas. O texto aprovado em primeira discussão retorna ao plenário para mais uma votação. Pacientes em tratamento de câncer de pele podem ter assegurado pelo governo o fornecimento de protetor solar. É o que determina o projeto apresentado pelo deputado Val Seasa, que garante a distribuição do produto para pacientes com tratamento concluído ou em andamento e que possuam renda familiar de até três salários mínimos. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. O deputado Valdeque Carneiro quer criar um programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários e em habitações de interesse social do Estado. O programa tem o objetivo de implementar soluções individuais e coletivas de pequeno porte como melhorias sanitárias e habitacionais, promover a proteção à família e incentivar hábitos higiênicos. O texto aprovado em primeira discussão retorna ao plenário para mais uma votação. O deputado Carlos Mink quer criar procedimentos para análise da prestação de contas nos projetos culturais financiados com recursos públicos do Estado, de acordo com o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura. O texto prevê que sejam realizados sorteios periódicos para avaliar as questões orçamentárias, processuais, financeiras e contábeis dos projetos. As avaliações devem ser divulgadas ao público no site do órgão responsável. A matéria aprovada segue para mais uma votação em plenário. O programa de combate ao racismo durante a gravidez pode ser criado no Estado. A proposta é da deputada Marta Rocha e tem como princípios o estímulo à aplicação de anestesia local para episiotomia e anestesias em geral, de acordo com a necessidade de cada paciente independente da etnia, a realização de palestras em instituições de saúde, explicando que grávidas negras não possuem resistência superior à dor e, portanto, necessitam do mesmo amparo, e a conscientização sobre a importância do atendimento pré-natal em locais de baixa renda. O texto recebeu 11 emendas e saiu de pauta. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. O Jornal da Alerje, o canal do povo.